No vídeo de hoje, eu e a Natália fomos nos divertir e fazer compras quando algo assustador aconteceu. Beleza, rapaziada, chegamos aqui, eu e a Natália. Amor, você já foi no paraíso de trampolins assim? Não. Eu também não, vai ser a primeira vez e eu acho que vai ser da hora. Inclusive, amor, tenho que comprar algumas coisas aqui também, porque eu tenho os shorts pra fazer, rapaziada. Vocês não tem noção, mano. São tipo os videozinhos científicos que eu quero fazer e pra isso eu tenho que comprar óculos de proteção e todo o aparato que eu preciso pra fazer ciência. Então vamos lá. Rapaziada, não sei se vocês estão me vendo direito, mas estamos chegando aqui, mano. E olha o que eu já tô vendo. Tem um negócio aqui ó, de jogar basquete, amor. Consegue? Isso aqui é pula, pula. Sim, é pula, pula. A gente tem que pular pra tentar fazer a melhor cesta. Meu Deus. Ó, te desafio, quem fizer a melhor cesta, vence. Desafiado. Então eu começo ou você começa? Você começa. Tá, então vem. Me dá a bola aqui. Vamos lá, ó, vou tentar, hein. Um, dois, três, cinco. Viu a cesta? Vi. Não estudei. Quero você fazer melhor agora. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou tentar usar a câmera elástica ao meu favor. Tá, vai. Quero ver o que você vai fazer. Três, dois, um e... Ih, amor. Você jogou muito fraco. Mas eu tenho outra cheia aqui, ó. Tá, vai. Três, dois, um e... É, você fez cesta, mas não usou a câmera elástica, né? É. Então vem cá, tem outra ali que eu quero ver. Agora eu quero ver se você vai me achar, tá? Tá. Ó, três, dois, um e... O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. Caraca. Meu Deus. Meu bem, não dá pra te ver. Sai daí. Vamos fazer um desafio com a galera? Ei. Gente, ele sumiu. Ele tá aqui, né? Eu até vi ele mexendo agora. Mas olha isso. Se você ver de longe... Caraca, dá muito pra esconder. Num negócio de trampolim. Meu bem. Amor. Ai, meu Deus. Gente, ele desapareceu. Tá. Deixa eu ir. Meu Deus do céu. Amor. Ei. Cadê você? Eu vim. Que susto. Meu Deus. Isso é muito legal. Não dá pra ver real. Não dá. Pera, vamos ver outra coisa. Gente, a Nathalia achou uma bola. E ela tá falando que tem que subir em cima. Vai. Três, dois, um e... Nossa Senhora. Tá parecendo aquela música. Waking Ball. Ai, meu Deus. Mano do céu. É muito legal. Amor, sabe o que eu vi daqui? Aquilo ali, ó. Olha aquilo ali. É aquele desafio de tentar não ser atingido por essas hastes. Vamos tentar? Vamos, vai. Quer começar? Quer. Vai, começa você. Vai. Eu acho que o leitor... Já caiu? E se eu fosse você, eu saia direto aí. Porque olha a rosa vindo na sua direção. Vai. Perdeu. Agora é minha vez. Você não conseguiu passar nem na primeira fase. Vai, amor. Vai. É difícil. É difícil. Eu não dei conta de pular tão alto. Eu acho que é o seguinte. Onde a gente ajuda, tem que dar a volta. Tá. Então vai. Um. Meu Deus. Chega. Quase que isso me atingiu. Caraca, meu bem. Isso é muito legal. Isso aqui acabou me acertando. Mas aqui tem outras coisas pra lá. Vamos testar? Vamos. Vamos lá. Vamos lá, ó. Eu contra a Natália agora. 3, 2, 1 e vai. Ai, meu Deus. Faltou. Que isso? Vai com calma. Nossa. Ganhei. Rapaziada. Olha esse lugar. Esse lugar vai fazer assim, ó. Nosso Deus. Meu bem. Faz assim, ó. Tum, 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 tum. Dá? Acho que dá. Meu Deus. Meu Deus, meu bem. Esse negócio é muito legal. Sério. Eu tô meio divertido demais nesse paraíso de trampolim. Beleza, rapaziada. Depois de se divertir demais, a gente tá indo embora. Passamos aqui pra comprar. Olha só que legal. Isso aqui é um óculos de proteção, tá vendo? Serve pra quando a gente vai misturar, fazer umas misturas loucas, por exemplo. A gente tá com óculos de proteção pra aumentar a nossa segurança. E amor, não dá spoiler, mas você tá ligado que a gente vai fazer hoje, né? Já sei. Um experimento incrível. Que, juro pra você, vai tomar um espaço dali até ali na rua, mais ou menos, ó. Vai ser gigantesco. Bora lá? Bora. Rapaziada, acabamos de receber informação, mano. De que vai ter até helicóptero no lugar onde a gente tá indo agora, mano. Até helicóptero pra ver o negócio acontecendo de cima, tá ligado? Ó, você não tem medo, não. Ah, eu vou te falar. Eu achei melhor usar um drone. Só que o drone... Ok. Não vai ter ninguém lá em cima pra registrar e ficar falando, tá ligado? Então a gente vai fazer tudo de helicóptero, né? Só que, ó, a gente tem que pensar o seguinte. Eu chamei o Enaldo. Então, o Enaldinho, a gente vai ver ele agora. Vê. Tem um cara muito estranho atrás da gente. Meu Deus do céu. Não, ele deve estar indo pegar carro, amor. Não, eu acho que não, amor. Tá muito estranho. Vira aí, ó. Vamos virar pra esquerda pra ser vencedor. Ah, meu Deus. Mas, enfim, como eu tava dizendo, vou chamar o Enaldinho. Entendeu? Vou chamar a galera. Tá na casa da gente, meu Deus. Ó, velho. Quem que é esse cara? Não sei. Mas ele tá seguindo a gente desde que horas? Não sei. Não sei. Eu vi agora muito. É muita coincidência. Tá, vamos acelerar o passo. Acelerar, mas sim dar muito na cara. Tá acelerando um pouquinho mais rápido. Mas eu tô chegando perto. Tá maisando um pouquinho mais rápido. Calma. Sim, não fico olhando pra trás. Tá. Aí, galera, é isso. Eu vou fazer o vídeo e tal. Ele tá vindo, amor. Ele tá vindo ainda. Acho melhor a gente acelerar o passo. O que a gente vai fazer? Acelera o passo. Acelera o passo. Vem pra cá. Calma, não vamos pro nosso carro. A gente não vai pro nosso carro. Tá. Vamos pra esse outro lugar aqui pra ver se ele ainda vai continuar vindo atrás da gente. Vai ficar mais rápido. Vai, acelera, amor. Acelera. Rapaziada, pera aí. Corre. Sério. Eu não tô acreditando que vai ter acontecido nisso. Mano, a gente tá sendo seguido por um cara. O cara atrás... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar mostrar, ó. Vocês tão vendo? Um cara atrás da gente. Vai, amor. Rápido. Eu vou falar já. A gente começa a correr, tá? Tá. Vou pegar a chave do carro na mão. Prepara. Onde tá o carro? Ele tá ali. O cara tá ali. Calma. Vamos lá, amor. O cara tá aqui. 3, 2, 1, vai. Corre. Corre. Ali, amor. Do outro lado. Você entra do outro lado. Vai. 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 Sai. Sai. Que isso? Que isso? Amor. Segura aqui. Segura aqui. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Ele tá correndo atrás do carro. Caraca, o que que é aquilo? Não sei. Não. Que bizarro. Não sei. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho